Papai, papai, eu quero papai! Eu vou pegar no corredor minha água E vou pegar no celular também pra ter dinheiro Olá! Já peguei meu potetão celular Já peguei minha Minha pote que me mandei no celular E algo que me soltei logo Queavam papai! Ai, meu biquíni... Vamo! Vamo! Quehab Débora? Vamo Débora, papai! Vamo comigo pra praia, fora! Vamos papar comigo, vamos Vamos pegar agora comigo Vamos embora, tô atrasado já Vamos ver, né? Papé? Vamos embora, papai? Vamos lá, né? Papé? Cadê a minha boneca? É aqui Papai levou a minha boneca e esqueceu de ir a eu Ele pensou de ir a eu Eu vou comer só dinheiro em casa Não foi, vou comer Eu vou ligar o foguelo Eu acho que meu papai Eu vou colocar meu foguelo Vamos ver o foguelo Vamos ver Hummm Hummm Ah Hummm 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 Ah Eu vou pegar só Meu pai disse que não pode deixar a torneira aberta. Que bagunça é só meu quarto. Vou arrumar. Vou arrumar. Depois de brincar tenho arrumar os brinquedos. Vou 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 arrumar os brinquedos.